Música Olá seres, sejam bem-vindos à experiência, meu nome é Douglas Flamino E hoje eu vou mostrar pra vocês como foi a minha experiência com 30 dias de sono polifásico Poderia me ajudar deixando um likezinho nesse vídeo e comentando Pocahontas? Você bocejou por causa do meu bocejo? Comenta aí, só pra eu saber quem foi influenciado por causa desse bocejo Tá, beleza, primeiro eu vou explicar o que é sono polifásico Como já diz o nome, é um sono dividido em fases Ao invés de você ir dormir à noite e acordar 8 horas depois, você divide esse tempo de sono durante o dia Só que tem um porém, quando nós dormimos, nós passamos por várias etapas de sono Primeiro o sono leve, depois o sono profundo, depois o sono REM Que é a sigla da frase Rotation Eyes Movement E seria essa a etapa mais importante do sono, a etapa da aprendizagem e consolidação de memórias E nessa etapa do sono, os nossos olhos ficam se movimentando assim, tipo, a milhão, sabe? Por isso a sigla de movimentação rápida dos olhos Não, rotação da movimentação dos olhos E essas etapas de sono vão ciclando Quando a gente dorme, demora aproximadamente uma hora e meia cada ciclo de sono leve, sono profundo e sono REM E pras pessoas que praticam o sono polifásico, ou seja, dormir picado durante o dia O cérebro acaba se adaptando e indo mais rápido pro estágio de sono REM Pra conseguir se recuperar por completo com pouco tempo de sono Com aproximadamente 20 minutos, já é possível alcançar o sono REM pra quem pratica sono polifásico Mas pelo que eu tô estudando, existem vários tipos de sono polifásico Desde um sono com um período maior à noite e com menos sonecas durante o dia Até com muitas sonecas durante o dia Até com apenas sonecas Ou seja, a pessoa só vai dormir períodos curtíssimos durante o dia e não vai ter nenhum sono prolongado É, hardcore o negócio E quem já vivenciou esse sono polifásico no nível Uberman? Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Thomas Edison Você vê que é só os caras fraquinhos, né? Mas por que esses caras faziam isso? Por que dormir divididamente durante o dia em sonequinhas de 20 minutos? Eu não mencionei ainda, mas o sono polifásico não é você pegar as suas 8 horas de sono E dividir ela durante o dia, não é assim Você vai reduzir o seu tempo geral de sono Pra vocês terem noção, o estilo Uberman, que é o que o Leonardo da Vinci praticava Ele é dividido em 6 sonecas de 20 minutos durante o dia Só Ou seja, o cara dormia só 2 horas por dia Mas essas sonecas de 20 minutos do cara devia ser sono re-instantâneo, né? Ele devia ser tipo assim Só um minuto, eu vou dar uma dormidinha aqui de 20 minutos Mas eu pensei, nossa, seria drástico demais pro meu corpo já começar com o Uberman, né? Se tem vários outros estilos, eu vou começar pelo mais fácil primeiro Mas minha cabeça tava assim, né? E aí eu vou evoluindo E aí eu decidi começar com 4 horas de sono consecutivas, né? Durante a noite E depois 2 sonecas de meia hora durante o dia De boa, né? Dá pra dormir 5 horas por dia aí Tá ótimo! Tá, aí eu comecei e fiz 2 dias e desisti Eu tenho que falar aqui pra vocês das minhas desistências Pra vocês não pensarem que eu não erro com nenhuma experiência Eu não tava esperando que dormir só 4 horas precisava se programar tão bem E ter o horário correto de se dormir à tarde também, né? Então eu precisei começar isso mais bem programado Porque eu não tava esperando que ia ser tão chato Tão ruim, eu não sabia que ia ficar com tanto sono durante o dia Tá, aí beleza Eu reiniciei a experiência já com os horários pré-marcados mais ou menos assim Eu iria dormir a 1 da manhã e acordar às 5 E as minhas sonecas da tarde seriam aproximadamente próximo do horário do almoço E próximo do finzinho de tarde Eu não quis deixar um horário muito exato Porque às vezes eu preciso fazer alguma coisa Às vezes eu tô fora de casa Então eu quis deixar isso meio aberto Mas ter esses sonos próximo desses horários Beleza, dei início na primeira semana Quais foram os resultados? Ó a minha olheira Mano, tô com o olho até fundo, cara Olha isso Chegou o horário da minha sonequinha E eu selecionei dois horários pra fazer Meio-dia e às 6 horas Porque aí fica bem dividido 6 horas da tarde ou da noite? Porque acho que não é noite ainda Mas também já é final da tarde Eu preciso dormir Tentar dormir aqui mesmo Foi péssimo Péssimo Nossa, foi horrível Eu ficava com sono o dia inteiro Não conseguia prestar atenção nas coisas direito Sabe quando você fica meio avoado assim? Ah, e as sonecas também não rolou Eu colocava o celular pra despertar meia hora depois que eu ia deitar E quando eu tava quase pegando no sono O celular despertava Que raiva, velho Mano, eu tirei até a música do Red Hot Chili Peppers Que eu colocava pra despertar Pra não pegar ranço da banda Porque dava muita raiva Não, sem contar que às vezes Olha que bagulho bizarro Parecia que alguém desligava o interruptor da minha vida E ligava assim rápido Como se eu perdesse a consciência rapidinho e voltasse Tá andando na rua Aí de repente Aí você volta e você tá andando na rua Nossa, vai ser muito estranho explicar isso Na segunda semana Que era pra eu reduzir o meu tempo de sono E aumentar o número de sonecas Não rolou fazer isso Eu não tava aguentando nem a primeira semana Que tinha um sono de 4 horas Eu pensei assim Tá, eu vou esperar o meu corpo me acostumar, né Com esse período de 4 horas e 2 sonecas de meia hora Aí depois eu reduzo E sério gente Eu não tô dentro só de uma experiência Eu não posso me permitir ficar tão desatento Ficar tão mal Porque eu tenho outras coisas pra fazer Eu tenho outras experiências Que estão acontecendo no mesmo momento da do sono polifásico Inclusive afetou outra experiência Eu tô em uma experiência de um ano de canto Tô treinando canto durante um ano Pra mostrar a evolução pra vocês E nesse período que eu comecei a primeira semana Eu não tava conseguindo cantar bem, sabe A minha voz tava cansada E o meu professor de canto não sabia que eu tava em sono polifásico, né Até que a gente conversou Eu falei pra ele que tava nisso E aí ele falou Cara, é por isso que você tá com dificuldade essa semana E é igual a academia Se você vai pra academia e não tem um bom sono Uma boa recuperação É muito mais difícil de você alcançar uma hipertrofia legal Do que tendo um sono bom, sabe É muito importante a recuperação Você descansar Pra cantar é a mesma coisa É um desenvolvimento de musculatura também Então eu tava com muita dificuldade pra cantar Tava tudo pior Nossa, dormir faz muita diferença na vida Beleza, logo no início da segunda semana Eu decidi pelo menos tentar melhorar a qualidade dessas minhas 4 horas de sono à noite Então eu fui pesquisar várias formas de melhorar o sono na internet Eu comprei pistache Que além de ser muito gostoso Eu descobri que é uma fonte de produção de melatonina E isso ajuda muito pra regular o sono Então nos meus cafés da manhã Eu comecei a colocar um punhadinho de pistache junto com os meus tofus Eu tenho comido tofu nos cafés da manhã E tô gostando bastante Inclusive ficou uma combinação muito boa Tofu com pistache, nossa, muito legal Inclusive quem quiser encomendar um cafezinho de qualidade Meu café tá com frete grátis até algum dia de dezembro Eu coloquei ele numa plataforma que tá dando frete grátis pra todo o Brasil aí E eu tô aproveitando essa leva dessa plataforma Então se quiser, vou deixar o link na descrição Você pode encomendar um café muito bom aí pra dar de presente pra alguém Ou de presente pra você mesmo Aproveita o frete grátis E o que eu comecei a fazer também Tomar chá de camomila antes de dormir A camomila contém glicemia Que é uma substância que ajuda a relaxar os nervos Então ajuda tanto pra ansiedade quanto pra uma noite de sono melhor Mas não, foi só isso que eu decidi fazer pra melhorar a minha noite de sono Eu utilizei também gotinhas de óleo essencial de lavanda no meu travesseiro Eu já utilizava óleos essenciais, né? Só que geralmente no difusor Nesse mês eu decidi utilizar as gotinhas de óleo essencial de lavanda no travesseiro E ajuda pra caramba a dormir Se vocês não sabem, a óleo essencial de lavanda É utilizada até em tratamentos contra insônia É caro Mas dá pra entender o porquê O negócio melhora o sono bacana mesmo Antes de dormir, eu comecei a deixar o ambiente com luz amarela Eu ia dar uma lidinha e deixava o meu abajur na luz amarela Por quê? A luz branca A luz que geralmente as pessoas utilizam Luz de LED Ela inibe a produção de melatonina O que atrapalha no sono Então se você evitar contato com luz branca Pelo menos uma meia hora antes de dormir Vai sim melhorar a qualidade do seu sono E eu ajustava o meu Kindle também Pra ler antes de dormir Com uma luz amarelinha bem fraca Porque não adiantaria nada, né? Eu estar colocando um abajur amarelo E olhando pra uma tela com luz branca Cara, me ajudou muito Isso faz muita diferença Se você tem problema pra dormir Tenta usar essas técnicas que eu mostrei aqui pra vocês Pelo menos algumas delas E relata aí Se você puder aqui no vídeo Beleza, né? Isso tudo aí realmente melhorou as minhas 4 horas de sono Mas as sonecas Eu ainda não conseguia fazer Eu não conseguia ir deitar e em meia hora dormir Tava muito difícil de conseguir isso E tinha dias que eu nem parava assim pra fazer a soneca Mas um erro aí da minha experiência Pelo menos uns 4 ou 5 dias Desses 30 dias Eu não parei pra fazer as duas sonecas Ou não parei pra fazer uma Eu não fiz assim Eu não segui totalmente a risca como deveria E não foi por falta de disciplina Por falta de vontade Porque às vezes não dá mesmo Às vezes você tá fora de casa Fazendo alguma coisa E você não vai parar Exatamente onde você tá Pra dar uma sonequinha de meia hora Às vezes eu tava, sei lá, no dentista Eu não ia falar Doutora, só meia horinha Já venho, tá? Porém, olha o que aconteceu Na terceira semana Eu consegui a minha primeira soneca em 30 minutos E eu dormi muito bem Muito bem mesmo E uma coisa muito engraçada É que quando você consegue ter uma soneca de 30 minutos Parece que vira a chave na cabeça Assim Tá, agora eu consigo fazer sonecas em meia hora E eu acho que foi por causa de sono acumulado Que eu tava com muito sono E eu acabei conseguindo dormir Só que automaticamente Eu também me dediquei mais a querer dormir Eu não fui só deitar Eu falei, tá Eu vou ir deitar E eu vou me concentrar Em relaxar o meu corpo Em respirar fundo E tentar dormir mesmo, sabe? Não ficar me mexendo E isso funciona Nossa, se você parar pra pensar Pra gente dormir A gente tem que fingir que tá dormindo antes É um bagulho meio constrangedor, né? Ah, deixa eu fingir que eu tô dormindo aqui Pra uma hora dormir E eu achei tão legal esse negócio De eu tá conseguindo dormir em meia hora Que eu decidi fazer um time lapse Pra ver se eu conseguia perceber O momento em que eu consegui dormir E deu pra perceber pela respiração E eu acho que se der um zoom Dá pra perceber também O meu olho se movimentando Ou seja, eu alcancei o sono REM Fiquei muito feliz de ver isso Na última semana eu acabei percebendo Que isso também é um super problema Pra pessoas que são muito sociais, né? Pra pessoas que têm, sei lá, reunião Ou até mesmo se você vai se encontrar com amigos Marcar alguma coisa As pessoas não tão contando com você Parar pra dar uma dormidinha de meia hora E não é em qualquer lugar Que dá pra parar pra dar uma dormidinha, sabe? Então assim, pra mim Não foi um negócio legal, sabe? Eu acho que vale muito mais a pena Ir dormir no horário que todo mundo vai dormir E acordar no horário que todo mundo acorda O horário da madrugada é muito parado Pra mim não valeu a pena Mas eu acabei refletindo sobre uma coisa Com essa experiência Muitas pessoas têm que trabalhar Estudar, cuidar de casa E a pessoa basicamente vive a força em sono polifásico Sono polifásico nada Sono monofásico de só 4 horas Muita gente tem a vida tão conturbada Que só tem 4 horas pra dormir E toca a vida mesmo assim, sabe? Então parabéns pra essas pessoas Eu tô numa situação muito privilegiada Que eu posso escolher Dividir o meu sono em sonequinhas Tem gente que nem tem esse privilégio que eu tenho, sabe? Então eu parei pra pensar nisso Caramba Tem gente que vive assim Que não é porque a pessoa quer, né? É porque a pessoa precisa Aí você vê, né? Que você é um bosta Bom, e o vídeo foi isso Se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui pra ajudar meu trabalho E, sei lá Comenta qual experiência você gostaria de ver Eu fazer aqui no canal E até a próxima experiência Nossa, eu tava dormindo como se tivesse Desmaiado depois de um impacto forte Sabe? Quando você toma um baita tranco assim Aí você desmaia E acorda depois assim Como se tivesse piscado Pelo menos pra mim Essa referência funciona Porque eu já Tomei um tranco forte Desmaiei E acordei